E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal de Corredinha de GTA, é o seguinte, essa coisa se chama A Parede Épica Natural, e ela tinha 4 voltas, eu tô com medo, eu diminui uma, porque assim, era pra ser fantasma, 4 voltas no fantasma, ok, deve rolar, só que como a gente não joga Corrida Fantasma aqui no canal, porque, né, a gente, vocês sabem, né, a gente aqui não tem medo de nada, eu já me fodi, já comecei me ferrando, eu vou tentar travar as pessoas aqui no portão, porque eu me ferrei, a gente vai spawnar rapidamente, então galera, a gente não tem medo de nada, né, em teoria, em teoria, na teoria a gente não tem medo, eu tô com medo, porque eu acho que não dá pra fazer isso aqui sem ser fantasma, pelo desenho que eu vi, tá, a gente arriscou, deixei 3 voltas mesmo assim, pra ser menos sofrida, mas já se prepara aí, senta confortavelmente, nessa cadeira sua gostosa aí, e vamos ver o que vai acontecer, né, eu tô preocupado, eu tô confessando que eu tô preocupado, assim, eu já comecei a pista preocupado, deve estar isso, deve estar, eu não sei que palavra, eu queria dizer, tipo, que tá evidente na minha cara, assim, tá, 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 ai, ai, tá, tipo, eu não sei, porque eu tô gaguejando tanto, gente, eu tô, calma, calma, concentração, eu tô muito desatento, senhores, e aí o cara me jogou ali no, no, no negócio, ai, 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 cacete, eu já vi um cara passando por aqui, já vai dar uma agonia do, 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 caceta, calma, fiz belé, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, mano, eu não tô encostando em nada, eu tô só acelerando o carro, vamos ver o que vai acontecer, mano, que da hora, velho, Ah, não, moço, não, moço, não, é isso que eu falei, que não ia dar certo, ó, mas foi, calma que foi, não, não foi, calma, eu tô, nossa, o cara me ultrapassou por cima de mim, velho, que errado isso, foi, foi, ah, garoto, até que eu dei sorte nessa, só que a segunda volta, agora vai ter a galera travadona lá, vai ser o mínimo engraçado, eu parti para o segundo lugar, conseguimos agora caprichar nesse salto, o primeiro, mano, o primeiro disparou, só que a esperança é que eles fiquem presos lá na, na parede, né, com a galera que ficou pra trás, ah, agora já tô de boa, tava bem preocupado mesmo, agora eu vi que dá, é, é fácil, não é fácil, dá pra dar merda, dá pra dar merda, mas é engraçado, pelo menos isso, né, velho, a gente é uma parede muito épica, o pessoal agora tá fazendo esses wall rides encostados no chão, que você vai levando o carro, eu acho isso num grau de diversão absurdo, velho, e a primeira vez que eu fiz um foi no Ford Zancudo, foi mó foda, não sei se vocês viram o vídeo, tem aí, depois eu, puta, eu não vou lembrar de colocar o link na descrição, mas dá uma olhada aí no canal, tem uma playlist já na home ali do, dos, ai, cacete, ai, aqui, aqui, ó, isso que eu falei, ó, é isso que eu tô falando, não dá, não dá, não dá, agora não dá, já era, já era, já era, é todo mundo travado ali, ó, o cara aqui, por exemplo, faz questão de, ai, ó, não dá, mano, na moral, não dá, não dá, gente, não dá, não dá, não dá, não dá, calma, olha só, achei uma brecha no sistema aqui, rapaz, ah, não cai, não, não, carrinho, vai, carrinho, não desiste, não cai, não desiste que dá, não desiste que dá, vamos que dá, vamos que dá, vai, 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 olha, 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 ah, nossa, aqui não passa por muito pouco, mano, será que se eu for forte não vai? Será que ele vai agarrar? Ah, caceta, sem a corrida GTA aqui a gente passa, hein, mano, ah, não vai dar, mano, fazer essa sacanagem, essa patifagem aqui, ó, o brother ali conseguiu, mano, teve um brother ali que deu um jeito, nossa, eu tô travando o caminho, velho, peraí, não, mano, não vai dar, velho, eu acho que agora ninguém mais vai passar, vai todo mundo ficar preso, vai todo mundo ficar preso aqui, ó, ó, eu já travei aqui antes, né, vai, gente, vamos lá, um por vez, vamos todo mundo, gente, na filhinha, na filhinha, vai que deu, não, filha da puta, eu tava fazendo bagulho ali, velho, eu vou ter que dar um jeito de patifar isso aqui, velho, na moral, eu não vou conseguir fazer isso aqui, vai, 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 isso, me empurra, amigo, me empurra, amigo, isso, amigo, ae, me empurra, puta que pariu, não dá, mano, não dá, calma, 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 a gente vai ter que pensar com calma aqui, como é que a gente vai fazer isso, ahn, tem uma rampinha do lado de fora aqui, não tem, vamos ver se eu consigo, se eu consigo achar uma brecha aqui na mansão, e por trás, sei lá, mano, porque assim, tem, tem um caminho, tem um caminho que, querendo ou não, eu acabei, ahn, fazendo, né, ai, cara, se eu inverter o caminho, talvez dê, ou será que eu acho que é besteira eu ficar tentando e eu fiquei meio tentar mesmo na raça e me jogar, ah, mano, mas não dá, velho, olha isso aqui, olha a situação que tá ali, velho, tem espaço, velho, vamos ver, por fora dessa mansão tem que tá uma brecha, ah, cacete, mano, não dá não, calma, vamos passar por aqui, vamos fazer o caminho certo aqui da mansão, passar pelos seus jardins, e ali por fora, por trás, eu acho que tem um vacilo, tem que ter um erro, mano, é possível, que tem, que tem que fazer esse wallride absurdo aí, ó, a galera ainda tá brigando pelo primeiro lugar ali, então tá todo mundo travado no mesmo pico, de novo, calma, vamos lá, vamos tentar dar a volta aqui, vamos conhecer a mansão do GTA, eu vou dar a volta, ó, tem galera passando por aqui, então por aqui é o caminho, por ali é a reta, ahn, tá, por aqui, não, 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 não dá pra patifar, gente, oficialmente não dá pra patifar, eu acho, puto, a galera tá fazendo bagulho, mano, caralho, e eu muito tentando trapacear aqui, eu vou me ferrar, eu tô na linha de corte já do NC, já me ferrei bastante, vamos tentar de novo, vai, gente, vai, vamos, 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 não trava não, bora, 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 vai, vai, sai, Lucas, sai que sou eu, sai, não, não cai, não cai, carrinho, não, não, eu caí, Lucas, não pode cair, besta, tem que vir de novo, tem que spawnar, mano, que eu sabia que ia dar merda, velho, devia ter deixado o fantasma nessa porra mesmo, mas tudo bem, vai, vamos de novo, o GTA, GTA daria, ae, brother, me empurrou, boa, não vou mexer em nada agora, só acelerar, acelerei, fiz, ahnão, é muito azar, é muito azar, velho, é muito azar, é muito azar, é muito azar, calma, vamos de novo, spawn aqui, a gente vai ficar invisível por um tempinho, a gente joga aqui com tudo, ok, me posicionei, me joguei no All Ride, caí direitinho, meu carro quer, meu carro quer ir embora, meu carro não quer fazer o All Ride, ai, moço, calma, calma, Lucas Gamer São Paulo, fui agora, passei, ahnão, aqui toda hora atrás, ah, velho, pior que a galera não desiste, mano, mas eu acho que eu não vou desistir também, não, eu vou pra cima, velho, vai, não, não dá real não, moço, cacete, viu, mano, olha aí, olha aí, olha o estado, não, sério, olha isso, olha, olha essa visão, não dá, mano, não dá, não dá, travou, nossa, time, acho que foi, galera, acho que foi, só falta esse brother aí, ele vai tentar ficar se socando, mano, eu estourei meu pneu, Eu fiquei acelerando muito e estourei meu pneu de trás Olha que vacilo, velho Sai! Sai! Ah, o brother não vai, mano Que merda Não, se eu me empurrar pra frente aqui é pior Puta que pariu Puta merda, a galera toda tá Não, não Vai, Lucas, cacete Vai, Lucas, senão meu carro vai sair também Vai, Lucas Não Consegui passar por cima dele Calma, não desiste, Patofi Não desiste, Patofi Vai, time, o cara terminou, mano Como que o cara terminou isso aqui, velho Como isso Meu Deus, vai Vai, galera Vai que é nóis Olha o Lucas Mano, não vai, na moral, não vai O Lucas foi O Lucas foi Mas não adianta nada Porque ele tem que passar por ali Acho que o caldo aí não passa Passou Mano, o Lucas foi, velho O resto da galera tá toda travada aqui Não tem o que fazer, mano É impossível o mapa É impossível Olha aqui a galera Ah, velho, não dá Não é possível, mano Sem patifar não dá, não Não sei se tivesse uma brecha aqui pra patifar Mas não dá, não Ah, vai, ergue, carrinho Boa, garoto Erguema Vai, vamos Força Alguém me empurra Me empurra, time Aí, garotos Boa Encalhei Partiu Uou Não vai, mano A galera travou bonitamente Aqui não tem o que fazer Ah, cacete, velho Vai, galera Vai, 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 vai Vai Ó o cara Passou por cima ali, viado Porra, dá pra ir por cima Calma Vamos por cima, então Vamos por cima Vamos por cima Cacete Vai, por fora aqui Beleza Me joguei Calma que agora eu entendi já o esquema Passei do vão aqui, ó Por cima Por cima, patofis Não vai Não vai, não vai Sério, não vai Aí, galera Porra, passei Peguei o checkpoint Beleza, segunda volta terminada Nem precisei ali fazer o respawn Ah, respawna Respawna, foda-se Vamos travar a galera aqui pra não tomar Nossa, ferrou, mano Já terminou o quinto lugar Eu acho que ainda Cara, ainda dá Ainda dá Eu preciso só caprichar, mano A parte difícil é aquela ali da frente Aquela ali que todo mundo agarrou Mas eu acho que talvez ainda Não, eu tô em décimo segundo, mano Caraca Eu preciso dar muita sorte Pra isso aqui funcionar Sério Mas eu vou tentar Não vou desistir, não Vamos passar por fora da mansão Talvez, velho Dê sorte Sai, Daniel Para, Daniel Seu filho da puta Ah, não, mano Ferrou Só falta um cara terminar Pra começar a contar de DNC Ai, meu Deus Vai, Daniel Caraca, velho Coisa chata Corre, viado Ah, já era 30 segundos, mano Ou eu faço lá o wallride de primeiro Ou já era Eu vou tomar início nessa corrida terrível Não Ah, mano Mas essa corrida aqui Vocês viram que não dependia muito de mim, né, velho Tipo, era muito da sorte também E eu tentei patifar E não deu certo, mano Nem sempre a patifagem Dá um bom resultado, né, jovens Aliás, nem sempre a patifagem dá resultado nenhum A gente fez duas voltas, pelo menos Foi uma boa tentativa Ou foi muito ruim, né Mas, é, tentamos, né Tentamos E acabou Então vem o NC Estou bem chateado, jovens Eu espero que vocês tenham gostado desse mapa Desse vídeo Se você gostou Não se esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Queria agradecer o apoio A todos vocês que assistiram até aqui Um abraço do Patof E até a próxima E valeu